Eu sou a professora Adriana Medalha, eu sou assistente social, mestre em política social, pesquisadora da política de assistência social, então eu trabalho, tenho a oportunidade de trabalhar na política de assistência antes do SUAS, depois do SUAS, sou professora, durante muito tempo, professora de graduação na Universidade Estadual de Montes Claros, na qual também tive a oportunidade de participar de algumas pesquisas diagnósticas naquele estado e desde 2011 eu estou no estado do Rio de Janeiro trabalhando no NES Educacional com preparatório de concurso e desde 2012 com pós-graduação. Então, essa é a minha experiência, espero que com o curso possa contribuir aí. Para quem não conhece a proteção social básica, conhecimento, e para quem já conhece, ter uma aprofundada ou voltar e revisitar alguns conceitos importantes. O nosso curso, então, ele é sobre a proteção social básica, vai falar das suas particularidades e também das interações dessa proteção, do Sistema Único de Assistência Social, que tem como eixo estruturante principal a matricialidade sócio-familiar e o seu território. Também vamos abordar alguns serviços e falar um pouquinho dos conceitos e dos fluxos desses serviços que são executados através dos equipamentos do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social. Espero que gostem.